Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho É, hoje tem milk shake de bubeu e eu não tô vendo a mandinha por aqui Não apareceu aqui, também não apareceu aqui Eu acho que tem algo muito estranho aí, hein? E você, já dê o nosso like pra você ver o nosso vídeo de hoje? Dá o nosso like que já vai começar o nosso vídeo de hoje Amandinha, o que será que aconteceu com você, hein? Ai, 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 que beijada, xiquificador Ah, amandinha, você apareceu É caro, você acha por acaso que ia ter papá e eu não vinha em ser meu buço? É, bem que eu estranhei mesmo, né? Mas aonde você tava? Eu tava ajudando mamãe com as coisas Eu trouxe aqui o xiquificador Vou botar ele aqui no chão que ele tá pejado Vai, xiquificador Ai, não quer sair do meu baixinho Sai, sai Pode deixar, meninas, que daqui pra frente é comigo Pra essa brincadeira de hoje Eu vou usar esse protetor solar aqui Que já está com a validade vencida Não pode usar o protetor solar bom Porque estraga o produto, tá? Eu vou usar espuma pra barbear Essa espuma também não está boa Ela já está vencida Corante alimentício na cor azul Porque é de blueberry Vou colocar o milkshake das minhas babies Nesse potinho aqui Dois canudinhos bem bonitinhos Pra elas poderem beber E eu vou usar esse meu liquidificadorzinho aqui Pra poder fazer o milkshake Então vamos lá Tirar a tampinha Vou colocar primeiro o meu protetor solar A quantidade vai depender de quanto você quer fazer de milkshake pras suas babies Eu vou colocar bastante aqui Porque as minhas duas babies comem muito Então eu vou colocar bastante Já coloquei tudinho aqui Mas pra ele ficar com a consistência um pouco mais molinha Eu vou colocar um pouquinho de água E agora é só a gente colocar o corante Eu vou colocar primeiro duas gotinhas de corante Depois eu vou misturar pra ver se já está bom Uma Duas gotinhas Vamos fechar aqui Mexendo bastante E prontinho Com tudo bem já misturadinho Vamos colocar nos copinhos Vamos colocar então o que chegue aqui no copinho Um pouco pra mel Eu não vou encher tudo Porque eu ainda vou colocar aqui em cima A espuma de barbear Que vai ser o chantilly Então vamos colocar pra ficar mais bonito ainda E olha que legal que ficou Agora eu vou colocar mais uma gotinha aqui Pra fazer a caldinha de cima Então vamos lá Mais uma gotinha Pronto E agora ficou bem lindo mesmo Só falta colocar o canadinho E já está pronto o milkshake da melzinha Agora vamos pro da amandinha Vamos colocar uma gotinha do nosso corante E vamos passar pelo copinho todo assim Pra poder ficar todo coloridinho Parecendo que tem calda de blueberry Vamos colocar o milkshake aqui Bem gostoso E agora vamos aplicar o chantilly Uau! Que delícia que vai ficar Só uma gotinha Pra fazer a nossa calda de blueberry Pronto! Olha como ficou fofo Agora vamos só precisar colocar o canudinho Que é o toque final Prontinho! Vamos lá melzinha Bebe o seu primeiro Hummm 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 Que gostoso Milkshake E eu aqui só no pejuízo A amandinha Isso é de sensata né Hummm Ah muito bom Deixa eu dar um pouquinho pra amandinha agora Mel Toma amandinha Hummm Hummm Ah mãe Mamãe Que foi amandinha Posso utilhar o canudo E enfiar a cala no milkshake Então tá né Vai lá Toma amandinha Hummm Isso que é vida Hummm Hummm Eu também quero fazer isso mamãe Você deixa de cheijonhão hein dona mel Tudo que eu faço você quer imitar A amandinha desse é de sensata Ó você quer comer igual a mim? Quer? Quero Então primeiro você tem que fazer uma coisa O que amandinha? Ela vem de marmota Primeiro você tem que ir lá no carto Deitar um cadinho na cama E contar de 1 até 10 Aí depois você volta Ah não tô entendendo isso Mas é que assim eu vou lá então né Vou lá no carto e contar de 1 até 10 e eu volto Só quero ver se isso não é nenhuma marmota da amandinha O que é isso que eu quero ver? 1 3 4 6 49 21 37 Nossa como tem que ir embora a chegar a 10 20 9 Oh tem algo estranho Ai que vidrão 2 milkshakes só pra mim É o que? Você aí acha que a Melzinha vai voltar pra pegar o dela? É claro que não vai Porque a Melzinha não sabe contar de 1 até 10 Eu me dei bem nessa Ei você É você mesmo que tá com o cabelo tudo pra cima igual o da Lilo Você também não gosta de pegar o cabelo não né? Mas você não é minha criança Que eu nunca te vi aqui no canal Não esquece de escrever pra ver tudo de legal que a gente faz É confusão, é babado, é guitaria E dá o nosso like hein? Que a gente adora likeer Beijo Até o próximo vídeo Que fome Eu vou ver o que que tem aqui dentro Nossa Mas a geladeira tá tão vazia Já tem um pouquinho de papinha Ovo, leite Ai meu Deus Você não tem nenhum bolo de chocolate Nem assim uns 10 quilos de chocolate Nem tem assim uma bomba de chocolate Porque eu adoro chocolate E você aí que acha? Você gosta assim de um chocolate bem gostoso? Eu adoro Já dá o nosso like Senão você não vai ver o que que eu vou papar hoje hein? Tô empelando aqui Ai O que será que a mamãe vai me dar pra ser buço? Tomara que seria uma coisa bem gostosa Porque minha barriga está com uma fome Quer dizer O que tá com fome mesmo são meus dois estômagos né? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, deu like, deu like, deu like Agora sim Vamos lá pro meu papá Oh, amandinha O que que você tá fazendo aí na geladeira? Ué O que que uma pessoa faz na geladeira? Não sei Procura comida pra encher o buço É isso até que cheira Então por que você tá perguntando? Eu tô perguntando que a mamãe vai fazer o papá pra gente Ah, ela vai fazer? Ah, ninguém me fala nada nessa casa Todo mundo esconde o papá de mim Oh, amandinha O que que vai ter hoje pro papá? Eu não sei né? Todo mundo tá fazendo mistério Mistério? Meu Deus E você aí, criança Você sabe qual é esse mistério? O que que a gente vai papar hoje? Ah, eu sei o que que é assim Então por que que você não falhou logo sua bestada? Na brincadeira de hoje Eu vou usar essa massinha aqui Na cor vermelha Essa massinha aqui é a Play-Doh Se você não tiver a Play-Doh Você pode usar qualquer outra que você tiver em casa Eu vou usar esse molde aqui Que veio com a amandinha Ele é o molde que tem várias frutinhas E tem morango Que é o que eu vou fazer hoje Vou precisar de três copinhos Pra colocar o morango com chantilly das minhas babies Eu vou usar essa faquinha aqui de brincadeirinha Que é de plástico Pra poder tirar a massinha do pote Vou precisar de três colheres pequenininhas Pra minhas babies poderem comer E pra fazer o chantilly Eu vou usar essa espuma aqui de barbear Sous-titrage ST' 501 Eu já fiz aqui vários moranguinhos pequenininhos, agora eu vou colocar no copinho. Nossa, como de mole pra fazer esse molhão com chantilly, hein? Calma, Amandinha, você já vai comer. Eu não quero comer, eu quero elotar meus dois estômagos. Agora eu vou pegar a espuma de barbear, vou mexer um pouquinho e vou colocar aqui o nosso chantilly. E agora pra enfeitar, eu vou colocar dois moranguinhos em cima de cada um. Está aqui, menina, já tá pronto o moranguinhos com chantilly. Hum, e tá com selinho bom, é mesmo. Você deixa de cheijolhão, hein, Dona Zuba? E você também, da linha, quem vai comer primeiro, só eu. Não pode brigar, meninas. Hoje a mamãe vai dar primeiro pra Jujuba. Olha, tá vendo? Tão puxa saco da Jujuba. Ai, mamãe, que bom, dá pra mentir. A mamãe vai te dar, Jujubinha, vamos comer tudinho, hein? Hum, que gostoso, mamãe, que chatirir. Ai, esse chantilly tava de lamber os beijos. Pior eu, né, Zuzuba? Não posso nem lamber os beijos que eu não comi nada. Calma, amandinha, agora vai ser a sua vez. Até que enfim, né, mamãe? Aposto que você já deu pra mim, porque você não queria que isso vesse, né? Oh, amandinha. Hum, ai, que gostoso. Hum, isso que é papá bom. Hum, vamos lá, amandinha. Hum, ai, amandinha, que gostoso. Vamos lá, minha princesa Laurinha, agora é a sua vez, hein? Hum, hum, vamos, mamãe. Tava tão gostoso, né, Laurinha? Tava assim, mas tem algo estranho aqui. Ah, o que que tá estranho? Você achou o gosto estranho? Não, parece que tá faltando alguém. É mesmo, tá faltando a amandinha. Hum, elas deram mole, peguei tudo pra mim mesmo, hein? Ué, você aí não é minha criança, porque eu nunca te vi aqui no canal. Não esquece de se inscrever pra ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, guitarinha. E dá o nosso like, hein? Se você não der like, eu jogo o santilinho e você... Ah, mas você tá merecendo o santilinho na cara assim mesmo, então não vai. Hoje tem algodão doce. Mas você não vai comer tudo, hein, amandinha? Deixa pra mim e pras nossas irmãs, hein? Pode deixar, Lili, não fique preocupada. Que a mamãe vai fazer um algodão doce pra cada uma. Ah, bem, e não peça você que você vai pegar o nosso no final, hein? É mesmo, amandinha. Isso é muito feio você pegar o nosso papá. Ah, você fala isso porque você não tem dois estômagos. É, amandinha, é muito feio fazer isso. Olha, se você fizer isso, eu não vou mais te dar nenhum beijinho, hein? Eu também nem gosto de beijinho, eu gosto mesmo de ser um buço. Na brincadeira de hoje, eu vou usar algodão. Vou precisar também de corante alimentício. Eu vou usar de várias cores porque eu vou fazer um algodão pra cada beijo. Vou usar também palitinho de dente. Eu tenho esse sprayzinho aqui que eu coloquei um pouquinho de água dentro. E eu vou usar também uma folha pra não manchar. Só quero ver, hein, como eu achei a marmota que a amandinha vai apontar. Ela não vai apontar nenhuma, que eu não vou deixar. Pra começar a brincadeira, eu vou abrir aqui o meu spray, que já tem um pouquinho de água dentro. E vou colocar duas gotinhas de corante. Porque é assim que a gente vai pintar o nosso algodão doce. Esse aqui é um corante alimentício rosa. Se você não tiver corante alimentício em casa, você pode fazer aquele corante que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Que é um corante de canetinha. Então vamos lá. Uh, como tá difícil pra sair uma gotinha. Hum, caíram duas gotinhas já. Então já é o suficiente. Agora eu vou fechar aqui o meu spray. Vamos sacudir um pouquinho pra misturar bem o corante. Eu vou colocar a minha folha aqui. Pra não manchar tudo. Vou pegar o palitinho. E também um pouquinho de algodão. A gente amassa o algodão assim. Mais ou menos. E coloca aqui o palitinho no algodão. Agora que o palitinho já está no algodão. Eu vou colorir o algodão doce. Com a corzinha rosa. Então vamos lá. Ele faz um pouquinho de bagunça. Porque corante sabe como é, né? Ele gruda na mão, mas depois ele sai rapidinho. Prontinho. Aqui já está o primeiro algodão doce. Que é o rosa. Agora eu vou fazer um outro. Na cor verde. Então vamos lá. Colocar duas gotinhas. Pronto. Agora vamos fechar aqui. Balançar um pouquinho. Um pouquinho de algodão no palitinho. Só você apertar assim. Pra ele ficar bem certinho no palitinho. Não cair. E agora é só a gente colorir com o spray. Então vamos lá. Colocando sempre a folhinha embaixo. Pra não sujar tudo. E olha como ele vai ficando bonito. Um algodão doce bem verdinho. Agora é a vez da cor azul. Então vamos lá. Pingar duas gotinhas. Uma gotinha. Duas gotinhas. Agora vamos fechar. Sacudir um pouco. Um pouco de algodão no palito. Vamos amassar ele bem aqui. Pra poder não cair do palito. E agora é só a gente pintar. Sempre com uma folhinha embaixo. Pra não lanchar tudo. E pronto. Olha como que ele ficou bonitinho. Agora eu vou fazer um da cor amarela. Então vamos lá. Desse corante aqui é diferente. Ele é em gel. Então eu vou pingar mais gotinhas dele. Pra ficar mais concentrado. E uma cor mais bonita. Agora vamos sacudir. Prontinho. Um palitinho de dente. Um pouquinho de algodão. E vamos apertar aqui. Pra formar o nosso algodão doce. Agora vamos pintar. Com a folhinha embaixo. Pra não sujar tudo. E já temos um lindo algodão doce. E o último. Eu vou fazer de roxo. Então vamos lá. Duas gotinhas. Ups. Caiu pra fora. Uma gotinha. Duas gotinhas. Prontinho. Agora é só fechar aqui. Sacudir um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de algodão aqui. Vamos amassar bem. E agora é só a gente colorir. Um roxinho. Ficou bem diferente. Um algodão doce bem diferente. Eu acho que eu nunca vi um algodão doce dessa cor. Pronto. O algodão doce da Mila é o amarelinho. O da Lilo azul. A mandinha rosa. Jujuba amarelinho. E Laurinha é o roxinho. Eu coloquei um durex aqui na mão da Baby. Pra ela poder conseguir segurar o algodão doce. Eu vou comer lá no meu quarto. Pra não correr o rique que a mandinha pegar. Vamos lá. Nossa. Canto medo que elas têm de eu pegar o algodão doce delas. E vocês aí? Vão continuar aí sentada? É caro que não, né? Eu vou me pilulitar. Tchau, Jinho. Amandinha. Antes que você pegue o meu algodão doce. Eu vou comer escondido lá e vai na cama. Hum, ela falou onde vai comer. Eu vou lá e procurou ela. E você? Não vai meter o pé, não? É caro que vou, né, amor? Você acha que eu vou correr esse peligo? É tchauzinho pra vocês. Nossa. Ainda dizem que eu que sou zuiuda. Todo mundo saiu correndo pra comer escondido. Eu não. Vou comer aqui na frente de vocês. Hum, hum, que gostoso, que gostoso, que gostoso. Quer dizer que você aí tá doidinho pra comer algodão doce, né? Claro que não vai comer. Não esquece de se inscrever se você for novo no nosso canal. E dá o nosso like. Ah, e você também tem que escrever qual foi o algodão doce que você achou mais lindo. Beijo. Até o próximo vídeo. Hum.